Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês aí? Tudo de boa? Galerinha, é isso aí, estamos aí em 2022, janeiro dia 9 de 2022 Pessoal, janeiro é um mês de movimento fraco, né? Porque dezembro foi aquela correria toda, a gente fazendo aquela grana, aquela coisa, né? Agora a gente estamos nessa naipe aí de janeiro Janeiro é bem mais fraco, né? Bem mais fraco Tô aqui parado aqui, esperando tocar uma boa Já comecei a trabalhar desde cedo E agora eu tô aqui em São Gonçalo Tá tocando uma corrida aqui praticamente, já tô com mais 50 vezes Ninguém merece, pro mesmo lugar, eu não vou pra lá Não vou pra lá Nananinai Deixa eu ligar o OB aqui Quero pegar uma corrida voltando pra Niterói Tava em Niterói e peguei uma corrida aqui pra São Gonçalo Agora eu quero descer Entendeu? Quero descer Então é isso aí pessoal Vamos acompanhando aí o trabalho aí, nesse domingo aí E vamos que vamos, né? A gente não pode parar Não podemos mesmo Vamos ver o que acontece aí, né? Esse ano Se algo Vem Vem pra melhorar pra nós motoristas de aplicativo Que eu acho Meio difícil, né? Mas a gente tem que ter aquela esperança É aquela última que Morre Aí vamos, vamos que vamos Valeu? Fui galera É pessoal Vou te falar uma coisa, hein? Dominguinho Com chuva assim Tá ruim demais Putz Pra mim tá ruim, cara Nossa senhora Pô Vou puxar devagarzinho pra casa agora Comer alguma coisa lá Vou deixar pra rodar a noite Descansar um pouco Isso é pra rodar a noite Ficar na rua também de bobeira não Tá Tá brabo Aí vou ver se a noite aí Como é que fica Lá pro mais Sete e meia Eu volto Porque agora Tá mortinho, filho Só a corrida ruim aparecendo E pra mim não gira Não gira ficar na rua assim não Então vou pra casa Descansar um pouco Custicar um pouco as pernas A coluna também, né? Ficar neném Ficar neném, pessoal Ficar neném Valeu galera Então A noite aí eu tô de volta Eu volto aí Com vocês Nessa doideira Dessa Mega Lapse Da vida de Ubi Ubi, Ubi Valeu pessoal Fui É pessoal Novamente aí Parado Esperando tocar São 22h36 Né? 22h36 Pessoal Eu vou Daqui a pouquinho Eu vou colocar na tela aí pra vocês Deixa eu dar uma olhada aqui Eu vou colocar na tela pra vocês aí, tá? Pra vocês darem uma olhada Vou te falar uma coisa Pra vocês darem uma olhada aí Caraca É ridículo A Ubi Ela enche o saco do motorista Né? Mas ela não enche o saco Do passageiro Com essas porcaria Essas mensagens Entendeu? Aí bota lá Segurança e respeito para todos Juntos com milhões de usuários Os motoristas parceiros Nosso compromisso é Tarde todas as pessoas com respeito Trate Não é tarde não Trate Contribuir com a segurança de todos Cumprir a legislação Olha, motorista tem que fazer isso tudo Qualquer pessoa que use o app da Ubi Deve seguir este código Entendeu, pessoal? É isso aí Mas eu... Esse aviso aí Vou colocar na tela aí pra vocês verem Sabe? Aí eu abro o app de passageiro Não tem nada dizendo Trate o motorista com respeito PPP Tem porra nenhuma Só tem essas mensagens pra o motorista Resumindo Quem é o vilão da parada? É o motorista, né? Sempre É o vilão da parada É o motorista O motorista que toma na toba Toma na toba Então, galera É isso aí É fogo Ai, ai Até agora não tô com nada Tô muito na expectativa Ai Molha não Deixa eu ver Eu acho que o Naninai não tá ligado não Deixa eu ver aqui Se o Naninai tá ligado Vamos lá, Naninai Naninai não tava ligado não Naninai não estava ligado Vamos ligar agora Opa, tocou Naninai é fogo, meu irmão Você Moscou, Naninai toca Mas também só lugar brabo, né? Aqui Ah, vou pra ali nada Você tá louco? Vou pra ali nada, filho Oh, toca boa Não toca ruim, não O chato da Naninai Malandro Chega um certo horário Que é só furado as corridas Vamos lá, vamos colocar Continuar Aceitando solicitações Ai, pessoal Não é mole não A vantagem da Naninai É mesmo local Mesmo local, pessoal É a mesma chamada Pela segunda vez A mesma chamada Vamos lá Rejeitar Ai, tá lá escrito Como esta É uma solicitação De corrida repetida A taxa de aceitação Não será afetada Agora ele vai tocar de novo A mesma porcaria E vai afetar Minha taxa de aceitação Quer ver? Ah, que sorte Não tô com a mesma Oh, aleluia Aleluia Queimei a língua Lalalala Mutondo 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 Ih, tá longe pra apanhar Não dá não Tá difícil, hein Galera, já já a gente volta aí É, galera Essa é a hora que A gente espera aquela corrida, né Aquela corrida maravilhosa Mas Até agora Nada Opa, São Gonçalo 18 conto Vamos que vamos É Não, não Não vou não A nota da pessoa Não tá muito boa não Vamos esperar Vamos esperar Aumentar esse valor aí Pra São Gonçalo Aí Bateu em 20 e pouco 18 mil reais Tá muito barato Tá muito barato Vamos subir esse valor aí Ô, Bé Tô querendo ir pra casa, pô Ai, ai, pessoal Não é mole não Mas é isso aí São meia-noite e 40 Meia-noite e 40 Tô aqui, ó São Francisco Árvore de Natal aí, ó Show de bola Muito bacana Árvore de Natal aí, ó Gostosinho no azeite Muito show, muito show Chuvinha tá fininha Tá de boa Por isso que eu gosto de rodar na madruga É maravilhoso Mas é isso aí, galera Vamos esperar aí Tocar A boa Pra Poder meter o pé Pra casa Pra mim, chega Tô cansado Já deu Já bati a meta Agora é só esperar a boa Aquela correntinha pra ir pra casa Valeu Quando chegar em casa aí Eu volto com vocês Fui É, pessoal Já tô em casa Já Graças a Deus Agora Agora é descansar Né Amanhã é segunda-feira Amanhã Eu não trabalho Amanhã eu tô de folga E é isso aí, pessoal Domingo hoje Foi Razoável Razoável Né Mas É isso aí, galera Tá pro tempo pra hoje E Terça-feira Eu pego no batente novamente Terça-feira Aí vamos que vamos Valeu Fui